Olá, sou o Dr. Jaime César Gilosa Souza, médico da cidade de Tubarão, diretor do Complexo Médico Pro Vida, atuo no Hospital Nossa Senhora da Conceição e no Hospital Socimed. Infelizmente, nosso sistema de saúde está à beira do colapso. Nossos profissionais, nossos funcionários estão sendo afastados por contaminação pelo coronavírus. Os medicamentos estão em falta. Vagas de UTI estão escassas. O isolamento social é a única medida efetiva que temos no momento para combater essa pandemia. Meu lado empresarial fica muito abalado por tudo o que vem ocorrendo no nosso país. Obviamente, uma quarentena vem causar mais aflição aos impactos econômicos que essa pandemia vem causando. Entretanto, devemos, nesse momento, colocar a vida em primeiro lugar, o pensamento coletivo. E sim, dessa forma, conseguiremos, conseguiremos passar mais fácil por esse momento tão difícil. O meu apoio ao decreto do prefeito Juarez para que nós possamos manter o distanciamento social, diminuir a curva de infecção e, assim, quando nós precisarmos de uma vaga de UTI para um parente nosso, para uma mãe, para um pai, para um filho, nós teremos condição de ter essa vaga e salvar vidas. Muito obrigado. Sou o doutor Lourense, sou o responsável pelo pronto atendimento do Complexo Médico Provida, trabalho no Hospital Nossa Senhora da Conceição como médico de trabalho e na Unimed. Eu venho aqui para dizer para vocês que eu apoio o decreto do prefeito Juarez. Por que eu apoio? Porque nós estamos numa região...